. Espero que Portugal ganhe. Que bem! Força Portugal! Não vamos de mal por toda, não é? Carrega neles! . . Vamos jogar contra a França na final. Acho que nós e a França temos umas contas a ajustar. . Força Portugal! . . Portugal vai ganhar hoje. . 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 Porra, só Portugal, estamos aqui, vá. E levar a Copa para casa. 2-0, vá, 2-0. Dostra era o mínimo. Quase vamos ganhar. Go Portugal! Uma mensagem. Portugal, estou com vocês e vocês têm que estar connosco. E ganha a taça de final. Portugal, faz o negado. Sinceramente, não estava a esperar este resultado. Merecemos a vitória completamente. Portugal! It was amazing. Força Portugal, vamos ganhar. Somos a equipa quase a seleção do quase, quase, quase. Força Portugal! Olá! Portugal! Só mais um bocadinho, bora lá. Estou muito contente. Ainda bem que Portugal ganhou. Ganou porque jogou. We love Renato, are from Australia. Tivemos um certo domínio maioritário deles. Vamos ganhar. Pois é, gente. Nico, cara, volta aqui. Estamos na final. We believe in you. Até os comemos. Portugal, ale! E as coisas acontecem naturalmente. É o momento. Tragam essa felicidade para nós. É hora de ganhar isto. Ganhem esta merda, só, por favor. Estaremos em fiesta até o final da noite. Somos os maiores. Vocês falam francês? Mas é a França que vai ganhar dimanço. Então, falam francês? Eu acho que eles foram um pouco treinados na primeira mi-temps, mas a segunda mi-temps foi muito interessante. Força, força, Portugal! É hora de ganhar dinheiro, cara! Mas é o mesmo! É hora de ganhar dinheiro! Portugal, está fora! É hora de ganhar dinheiro, cara! Sim! Sim!